Eu sempre te procuro Dentro do meu coração Eu vou seguindo as marcas Deixadas pelo teu amor Teu beijo, teu sorriso Carícias que eu preciso Senti na pele o teu calor Um sonho, uma aventura Palavras de ternura Saudades da tua paixão Tudo me lembra você Na luz de cada amanhecer Meu olhar eu procuro Tudo me lembra você No escuro do anoitecer Meu amor eu te juro Tudo me lembra você Eu sinto a tua falta E não resisto a tentação Me rendo em outros braços Pra fugir da solidão Tudo me lembra você Me invade um sentimento de culpa No momento Existe só uma explicação Sei que eu estou na estrada perdido E o meu ponto final é você Mas ainda não estou vencido E no fim do caminho Eu te amarei outra vez Tudo me lembra você Na luz de cada amanhecer Deu olhar eu procuro Tudo me lembra você No escuro do anoitecer No escuro do anoitecer Meu amor eu te juro Tudo me lembra você Eu sempre te procuro Bem dentro do meu coração Tudo me lembra você Da escuro do anoitecer No amanhecer Tudo me lembra você Tudo me lembra você E aí Obrigado.